Estamos doidos atrás do Pikachu Que nem eu nem ela ainda conseguiu Só a versão... Mais... Mais não, né? A versão normal dele mesmo De raridade... Não sei, tá difícil Precisa de ajudar pra abrir aqui Minha caixa Essa caixa aqui na verdade foi a primeira que eu comprei Mas como eu pedi pelo Amazon Ela foi a última a chegar As outras eu... Como vocês já devem ter visto No outro vídeo que eu consegui pelo Na loja de conveniência Que tem aqui perto, né? E essa daqui eu já tinha comprado Na pré-venda, né? Então Estava só esperando ela chegar E... Hoje, depois desse vídeo Aqui também, vai ter mais um ou dois vídeos Da Lucy, vai depender de quantas caixas Ela conseguir Comprar, vamos ver E vamos lá, né? Até agora Eu acompanhei alguns Youtubers Que... Estava... Que estão... Abrindo as caixas também, né? Aqui dos... Os japoneses E... Tá bem difícil de conseguir Os Pokémon raros, hein? Os Pokémon raros, né? Assim... As... As cartas raras de Pokémon, né? Tá vindo muito suporte O... Salam dourar! Let's go! Nossa senhora! De primeira! O primeiro pacotinho já veio Olha só! Que cartas lindas! Ainda não é a... Super... Arte rara, né? É só Arte rara! Mas eu ainda não tinha acertado ele Nossa, deixa eu até pegar o Sleeve aqui Que eu esqueci de Poxa vida Primeiro pacotinho já veio A super rara Meu Deus Esqueci de colocar os Sleeve aqui Aê Finalmente um Pokémon que eu gosto Agora sim Vamos lá Fiquei perto Poxa Logo, o primeiro pacotinho do vídeo já saiu Logo esse Logo a super rara do pacote Poxa vida Mas bom Eu ainda preciso acertar mais dois Picchu Mesmo que seja na arte Normalzinha Eu desisti de fazer o deck do Gadevoir Da Gadevoir E vou tentar fazer Tô reaproveitando A arte rara do Gomazon Poxa vida Terceiro pacotinho Muito bom Ela tá muito kawaii Olha só Melhor do que o Bicho preguiça lá Aê Então Eu desfiz o deck do Gadevoir E a maioria das partes dele Dá pra usar no do Picchu Eu quero fazer um deck do Picchu Porque daí Uma hora que eu for ensinar A Lúcia a jogar Acho que vai ser legal Ela jogar com o deck do Picchu Já que É o povo que ela mais gosta Ela faz coleção Então Vamos lá E Ah Mirokaros Poxa vida Tem que ser o Picchu Eu tô precisando de dois Picchu Eu só acertei um Remerito E eu queria A arte rara dela também Meus sobrinhos conseguiram o Picchu Super raro Oh Ah Bicho preguiça Por que Só ver você Não te quero Why Mas É isso aí Vamos lá E Ah Mirai Don Eu até esqueci De separar os suportes Ali Nossa Já tô com tanta carta Normal acumulada Opa Acho que esse daqui Tem brilho Vamos ver Vamos ver Precisa lá vender Essas O R Normal Acabou com Ó Dica Vamos lá Vamos lá O Agonoma Bom dia As artes raras Desse Peg Que Eu tenho Vido Os três O trio Desse lendário Mas só veio O Rosinha Cai bem Opa Ah Tirou desse Não Não É Menos uma chance De vir Pikachu Esse Pokémon Eu ainda não vi Algum deck Que eu utilize Ele Então Nem sei Se ele tá bom Não Oh 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 Arte rara Oh Que coisa Isso Precisa dele Pro deck Do Pikachu Que bom Precisa de mais um Dele Agora Estamos com dois Aí Caixinha Veio boa Veio boa Bom Aí Acho que Agora Eu vou Tentar dar Um Abre um pouco Mais rápido Porque a chance De vir algo Aqui Agora É bem Baixa Que Talvez o pessoal Já saiba Mas aqui No Japão É Super rara Que é aquela Primeira lá Que eu consegui Vem uma Garantida Na caixa E As artes raras Que são essas Artes Alternativas Não sei como É que chama No Brasil Elas Vem quatro Então Já veio Dois Três Ainda tem chance De vir mais uma Seria só isso Mesmo E Claro Aí pode vir Aquelas Caixas Roubadas Que só A Lucy Até agora Acertou E daí Pode vir Chamada Animai Bacô Ou Terapagós Kawaii Pode vir Duas Super Raras Ou Uma Super Rara E Uma Super Arte Rara Então Tem que Ter muita Sorte Aí Né Então Aqui a chance Infelizmente De vir Algo Bom Ainda É Bem Baixa Ou Pode vir Outra Rara Também Né Ó Uma Rara Normal Desse Cano A Outra Rara Aquelas Douradas Bonitas Né Aí Poderia Vim Dessa Da Dourada Que Tem Nesse 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 Daqui Eu Gostaria Muito Da Maka Né A Maka Ela É Bem Bonita A Carta Como Ela É Uma Carta Suporte Né Dá Pra Usar Em Vários Decks Ó E Uma Bendae Não É Pelo Bicho É Só Isso Mesmo Picachoo Que Tá Arrumada Aqui Nas Cartas Pra Fazer Uma Bagunça Nica Amiga Charitats Por que Veio Todos Os Outros Menos O Pikachu Poxa Vida Eu Tô Precisando De Dois Tá Sempre Assim Quando Precisa Não Vem Nú Por favor 2 Bom 1 2 Chegue 2 pine 2 rell Porque... Porque... Meu... A caixa que veio dois... Ah, veio só Zandra, né? Estamos ganhando. Também não tenho ele, né? Então... Poxa vida... Ai, cara... O coração chega e gelou agora, velho Poxa... É, tem um Ace Spake aqui também Mas... Um Cama... Eu não lembro se eu já peguei esse Talvez esse seja o último Não estou lembrado agora Por via das dúvidas Deixa mais livre Bonitinho Vamos lá Vamos lá, vamos lá É... Nossa, essa carta veio mais grossa Do que as outras Outro problema que está tendo Nessa box aqui também É que... Tanto na... Anterior do Paradise e Dragon Quanto essa daqui As cartas estão vindo bastante Arranhadas, né? Eu vou até dar uma... Olhada melhor ali Na Sazandra Se bem que como É mais pra coleção, claro Que se não tiver arranhão Eu prefiro que não esteja arranhada, né? Mas... Eu não ligo muito, né? Só as que eu não tenho interesse De colecionar mesmo E quero vender Aí essas de... Pra vender eu... De preferência eu gostaria Que não viesse arranhada, né? Mas... Só a Sazandra Vai ficar na coleção Que ele é muito bonito, né? Sobreza É... Toda a emoção Veio no começo Da... Da Moct E agora... Pro final... Tô sem nada Oh, oh... Ah... Quintarossa de pequenininha Vamos lá Vamos lá E o último pacotinho Vai ser bem alto E... Oh... Oh... Dabura... Ah... Quequinha... Bicho preguiça Por que bicho preguiça? Por que tanto bicho preguiça? Tá... Vamos ver aqui A Sazandra Pelo visto ela veio muito bem conservada A Lucy acertou um... Um suporte que veio com arranhão aqui atrás Um dos vídeos ela chegou ao comentário no vídeo anterior Vocês devem ter visto Mas ele veio muito bonito Sem nenhum arranhão Aí... Feliz, feliz E a Coeiro também Como ele é um Pokémon que tá sendo usado no deck do Pikachu Ele tá bem carinho aqui O Gomazo eu queria só porque ela é muito kawaii Que bom É... Já esse daqui não tenho interesse de colecionar não Mas... Como... Geralmente não vale muito Então... Fica na coleção por enquanto O Ace Speck também não tá valendo muito Mas é isso aí Bom... Dessa vez Deu muito bom Minha primeira Anibay Bako Deu duas super raras Muito feliz E... Meio... Metade e meio feliz É isso aí Galerinha Bom... Provavelmente vai ter o vídeo da Lucy aí É... Infelizmente como é por vídeo chamado A qualidade não é muito alta né Mas eu espero que vocês gostem E... É isso aí Muito obrigado Fiquem com o próximo vídeo Valeu... Falou... E aí Tudo bem... E aí Doido amosteis...